Bom dia, gente! Bom, pra mim é bom dia que são 10h35 da manhã. Começando aqui mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e eu sou mãe do Pedro Henrique. Hoje vamos começar um vídeo aqui na cozinha. Eu estou fazendo o almoço pra hoje. Vou mostrar pra vocês a minha rotina diária. O Pedro Henrique resolveu me ajudar. Ele tá lavando vasilha ali pra mim, sabe? Vamos economizar, né, filho? Então, gente, eu vou fazer o almoço hoje. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo aqui na cozinha. Vou mostrar a minha rotina de hoje, de amanhã, da tarde, da noite. Não reparem o meu cabelo, o meu visual, porque eu tô sempre assim, né, gente? Pedro Henrique, segue essa torneira, filho. Eu tenho que economizar. Dá oi, pessoal. Fala. Viu, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem e vamos, bora pro vídeo. Tô fazendo aqui um feijãozinho. Embaixo da câmera, gente. Um arrozinho branco. E aqui eu tô fazendo uma carne de panela. Uma carne... carne de panela. Aí tá cozinhando. Vou botar umas batatinhas no meio depois e vai ser isso. Arroz, feijão e carne de panela com batata. Aí eu já piquei as batatinhas aqui, ó. Já deixei as batatinhas aqui. Vamos botar um pouquinho na água, né? Pra ela não ficar preta. Ai, meu ajudante já chegou aqui de novo. Só que você não pode mexer aqui na pia, tá, Pedro Henrique? Mamãe tá fazendo um papá. Gente, esse menino adora lavar uma vasilha. Eu mereço. Olha só. Chega. Cadê Henrique? Fazendo bagunça, né? Gente, meu filho é muito bagunceiro, gente. Chega, né? Deixei a comida lá. O almoço tá no fogo, né? Deixei a carne cozinhando. O arroz tá quase pronto. Agora eu vou tirar um tempinho pra brincar com meu filho. Porque ele tava na pia muito fazendo bagunça, tá? Aí eu resolvi tirar ele. Aí eu trouxe ele pro quartinho dele pra brincar. Tá escuro, né, filho? Deixa eu ver o meu maricinho dele. O quartinho dele tá escuro. Vamos brincar de que? O que você tá brincando? Mostra pro pessoal. Você tá brincando de que? Olha, gente, o que ele gosta de brincar. Olha. Os carrinhos da Hot Wheels que ele tá ganhando. O pai dele fez esse negócio aí aqui. Quando a gente vai comprando esses carrinhos pequenininhos pra ele, ele vai colocando assim, ó. Aí eu achei interessante. A gente viu no Mercado Livre um painel desse daqui. Aí o Roger falou assim, ah, não, eu consigo fazer. Aí ele foi e fez. Só que tá faltando muito carrinho, né? Ele tem 11 carrinhos. Aqui tem 2, 4, 6, 7. Tá faltando 8, 9, 10, 11. Tá faltando 4. Aí eu vou ver se eu consigo achar aí. Dê, Pedro. Dá até esparramado pela casa. Vou procurar, ver se eu acho pra botar aqui, né, filho? Gente, acabei de almoçar agora. Só que eu não mostrei nada pra vocês depois disso, né, filho? Só mostrei fazendo, né? Mas eu já tô indo embora. Agora eu vou lá pra casa da Lucimar, que é onde eu trabalho na parte da tarde. Vou mostrar pra vocês a minha rotina com o Pedro Henrique e um cachorro chamado Akira. Vou mostrar pra vocês. Ô, Pedro Henrique, vambora, filho! O Pedro Henrique tá ali, ó. Todo, 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 todo bagunceiro. Fazendo bagunça. Vambora pra casa da Tia Lulu? Vai lá pegar seu chapéu. Tá em cima da moto do papai. Pega lá. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Gente, o sol tá muito quente. Eu esqueci de trazer o meu guarda-chuva que ficou lá. Aí eu vou debaixo desse sol mesmo. Eu vou botar só um chapéuzinho. Vem, Pedro Henrique. Toma. Vambora? Vem. Vai que toma, gente. A like tá ali na frente. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês a minha rotina agora da tarde, tá bom? Estamos indo pra casa da Tia Lucimar. Pedro Henrique já tá com essa chupeta na boca, né, Pedro Henrique? Vem, Pedro Henrique. Vem, Pedro Henrique. Dá tchau pro papai e fala. Tchau, papai. Tchau. Estamos indo pra casa da Tia Lulu. Ah, gente, o sol tá muito quente. Muito quente, muito quente mesmo. Mas não tem jeito, né? Bora trabalhar. Ui. Eu vou te ligar aqui porque não dá pra filmar andando de bicicleta, gente. Ainda mais com esse sol quente. Tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, é assim. Eu chego aqui, aí eu ligo a televisão, boto o desenho. Aí ele fica até dormir. Aí na hora que ele dorme, eu começo a fazer as coisas. Aí eu limpo. Eu dou uma granizada aqui pra minha cunhada. E é assim, todo dia. Isso porque o cachorrinho tá preso. Porque quando o cachorrinho tá solto, misericórdia, eu sofro com os dois. É uma guerra. Porque filhote de cachorro com o Pedro Henrique... É uma luta que eu passo aqui. Ele tá vendo o canal da Maria Clara, gente. Maria Clara JB. JP. Aí ele gosta muito, né? Desses canalzinhos de crianças, infantis. Até que legal. Até que eu tô gostando também. Olha só o que o Pedro Henrique tá fazendo, ó. Ele vai te morder, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Viu? Não. Era que eu cheguei e cortei o barato dele. Não pode fazer isso. Pedro Henrique. Pedro Henrique, ele vai te morder. Pedro. Coisa feia. Ó. Deixa eu te falar. O Tobias tá comendo. Não pode mexer. Gente, ele é demais. Vamos dormir. Gente, ele não quer dormir. Vamos dormir. Vamos embora. Vamos lá pra dentro, né? Vamos lá pra dentro. Vamos lá. Anda, vamos lá brincar com a Didinha. Anda, vou correr. Vou te pegar. Vou te pegar. Anda, anda. É difícil. O Pedro Henrique não quer dormir. Vem cá, vem. Ó. Deita aqui no sofá, mamãe. Vai ligar a televisão de novo pra você. Olha, gente. O Pedro Henrique tá chorando. Que coisa feia. Ele tá fazendo pirraça. Olha só. Olha só. O Pedro Henrique tá chorando. Olha só. O Pedro Henrique. Olha só. A ver. E aí. E aí. O Pedro Henrique. Solta o meu pano, Akira. Solta! Ele não deixa eu passar pano. Ó. Ó. Sai, Akira. Ó. Gente, assim não dá, né? Tira. E você, o que você tá fazendo aí? Aí, ó. Tirou o pano do rodo. Vai pra lá, vem. Ó, já levei sua área lá. Vai lá. Fica lá fora. Fica um pouco difícil, né, gente? Porque o Pedro Henrique de um lado e o Akira do outro. Aí eu tô agora lavando o banheiro. E é assim, ó. A briga com os dois. Quando os dois começam a brigar, eu tenho que correr pra separar. Olha só o que eles estão fazendo. Ah. 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 Akira. Akira, não pode. Vai lá pra dentro, Akira. Vai. Senta lá no sofá. Anda. Senta lá no sofá. Vai lá. Akira. Vem cá, Akira. Vem. Senta lá no sofá. Corre. Akira. Pegou. Akira. Parou. Akira. Olha o safado da Maria em cima do sofá. Vem pra cá. Vem. Anda. Vem, Akira. Vai daí. Vem. Vem, Akira. Akira. Sai daí, Akira. Fora. Anda. Vamos lá. Fora. Fora. Vem. Vem, Akira. Akira. Vem. Não tem jeito, Akira. Gente, olha só que situação. Ele morde. Fica aqui fora. Tá? Depois, mamãe. Vem cá. Vem cá. Akira. Vai lá pra dentro. Anda. Fora. Anda. Olha só, gente. Anda. Anda fora. Anda. Aqui é. Gente, eu tô morta de cansado. O Pedreirinho que não me dá um pigo de sossego. Tive que botar o Akira lá pra fora de castigo. Tá aqui mexendo nas coisas da Maria Clara, ó. Para de mexer aí, Pedreirinho. Vou. Daqui a pouco a gente vai embora, gente. É isso. Então, gente. Pra finalizar o vídeo de hoje. É isso que deu. Pedreirinho que não dá sossego. Ele não para um minuto. Você viu o Akira como é que faz bagunça, né? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o seu like, tá? Que é muito importante pra gente. O Pedreirinho que tá aqui fazendo uma bagunça, gente. Vou dar um banho nele agora. E é isso. Um beijo, gente. Fui. E aí E aí E aí E aí